Alô, Devoto! Que bom ter você junto com a gente Estou aqui chegando na construção da nova casa do Pai Trazendo você, querido filho do Pai Eterno Para este lugar de muitas bênçãos, de muitas graças E eu sei que vocês gostam, viu? Que a gente mostra tudo, tudo o que acontece por aqui Porque sempre que eu encontro os devotos no santuário Todo mundo ama ver essa obra, essa construção acontecendo E você sabe que a gente só é possível Continuar com todo o nosso trabalho, com essa dedicação Porque você está sempre rezando para que esta obra aconteça E também com um coração generoso, colaborando Só é possível continuarmos assim, trabalhando de vento em polpa Porque você caminha junto conosco E é por isso que eu já agradeço a cada filho evangelizador Que está conosco construindo a história deste santuário Pode ter certeza, terá um pouquinho da minha, da sua história Aqui neste santuário E das nossas famílias também Em breve nos reuniremos todos Para louvar e adorar o Divino Pai Eterno E você, já é um filho evangelizador? Se ainda não, você corre para o telefone e liga para a gente Meia dois três cinco zero meia nove oito zero zero Meia dois três cinco zero meia nove oito zero zero Venha fazer parte da nossa família de amor E colaborar aqui com a construção da nova casa do pai Com as nossas obras sociais redentoristas E ainda colaborar também Para que a TV Pai Eterno alcance todos os lares do nosso Brasil Como é bom, não é? Poder receber dentro do seu lar A bênção e a proteção do Divino Pai Eterno Bom, mas vamos falar de obra Porque hoje nós vamos atualizar você De todos os trabalhos que estão acontecendo por aqui E quem conta tudo para a gente agora É o André, engenheiro Oi André Oi Vanessa, tudo bem? Prazer em receber você aqui mais uma vez Para contar um pouquinho do que está acontecendo na obra, né? André, hoje de um ângulo diferente Aqui da obra, né? Quais são os trabalhos que estão acontecendo hoje por aqui? Hoje, Vanessa, a gente já comentou algumas vezes Que a gente está trabalhando nos braços da cruz, né? Um dos braços da cruz é aquele que a gente terminou a parte da alvenaria Que os devotos puderam acompanhar na Romaria passada E que os que conseguem vir a obra Conseguem acompanhar o andamento da obra Conseguem ver aquela parte de alvenaria já concluída E a gente está trabalhando no outro braço da cruz E a gente tem algumas atividades acontecendo aqui, Vanessa André, e eu fiquei sabendo que hoje o pessoal está trabalhando Não só hoje, essa semana inteira está intensiva Porque vai acontecer um grande evento Que para a obra é um grande evento neste final de semana, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo, Vanessa A gente tem uma grande concretagem para acontecer no final de semana Até por isso ela precisa acontecer no final de semana Porque a concreteira não consegue atender a gente durante a semana Então a gente tem aproximadamente 200 metros cúbicos de concreto Para utilizar na obra em um dia Então se a gente pensar em volume, para a gente ter uma referência, Vanessa Como se a gente estivesse pegando 200 caixas d'água de mil litros Enchei de concreto e a gente vai usar aqui na obra no próximo final de semana São quantos caminhões de concreto? Aproximadamente 20 caminhões de concreto É muita coisa É muita coisa E é trabalho para quanto tempo? Quantas horas? A gente deve passar aproximadamente 14 horas fazendo essa concretagem Porque a gente já mostrou algumas vezes como é que a concretagem acontece Então a gente programa com a concreteira A gente tem, Vanessa, que aplicar o concreto desde a hora que ele fica pronto Naquele caminhão betoneira Então o concreto que a gente vai utilizar não é aquele que a gente vai rodar aqui Naquela betoneira que usualmente a gente vê na construção de uma casa pequena É no caminhão O caminhão ele roda aproximadamente 8 metros cúbicos de concreto Então vai mais ou menos aí 250 sacos de cimento em um caminhão Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando E a gente falou de 20 caminhões Então a gente tem um volume muito grande de concreto Esse caminhão, na hora que começa a misturar Joga a brita, a areia, o cimento ali dentro daquele caminhão Ele tem cerca de 2 horas para ser aplicado aqui na obra Desde a hora que ele sai da concreteira Então a gente tem uma programação Chega aproximadamente a cada 30 minutos vai chegando um caminhão Então esse concreto que está nesse caminhão Ele precisa ser lançado E um detalhe, a gente não falou do que a gente está concretando ainda, né Vanessa? A gente está concretando uma estrutura Que está aproximadamente 30 metros de altura E que tem mais dificuldade para que o concreto suba também, né? Isso A gente já comentou, Vanessa, já mostrou Que a gente está trabalhando no braço da cruz Os braços da cruz, ele é composto por capelas Além da parte que vai ficar voltada para o altar principal da igreja Essas capelas, a gente inclusive já mostrou a concretagem de duas delas A laje dessas capelas A parte curva, para quem conhece a obra, acompanha o programa e já veio a obra É aquela parte curva ali, a parte mais baixa, 30 metros de altura Mais baixa, né Vanessa? Que a gente chega a 62 Aquela parte mais baixa ali, a 30 metros de altura São as capelas laterais E aí a gente tem uma capela central E a gente está falando da concretagem dessa laje, dessa capela E das vigas que compõem essa capela A gente está falando de uma estrutura de uma viga Que tem aproximadamente 2 metros e meio de altura Mais uma laje, onde a gente vai jogar mais ou menos 200 metros cúbicos de concreto E qual que é o trabalho que está sendo feito agora Para preparar para essa grande concretagem? Esse trabalho, Vanessa, você começou falando muito bem Ele está dedicado essa semana para que isso aconteça Para que essa concretagem aconteça Mas é um trabalho que vem aproximadamente cerca de 80 dias já acontecendo Desde aquela montagem do cimbramento O famoso cimbramento que a gente sempre fala, né? Então a gente tem uma equipe montando esse cimbramento E aí tem a equipe de carpintaria, a equipe de armadores Aí a equipe de engenharia fica muito focada nessa atividade Porque é uma atividade que exige muita demanda de projeto Analisar o projeto Verificar se ele está sendo executado da forma como foi projetado Então a equipe de engenharia está dedicada A gente tem 4 engenheiros diariamente acompanhando Essa semana o que está acontecendo Então eles estão na laje Acompanhando a execução do projeto Acompanhando a preparação, posicionamento da ferragem Então tudo isso está no projeto Então isso é o que está acontecendo hoje Carpintaria a gente tem aproximadamente ali, Vanessa 30 pessoas trabalhando dedicado nessa concretagem E aí as outras pessoas Que a gente tem um quadro de aproximadamente 40 colaboradores Estão nas outras frentes de trabalho O pessoal pode acompanhar a equipe de armadores Que é a equipe que pega o aço Então a gente pega a barra de aço e monta A gente precisa posicionar ela da forma como ela está no projeto Para você ter uma ideia, Vanessa A gente distribui a ferragem na laje Na laje que a gente quer concretar Em uma casa convencional Uma casa comum A gente compra às vezes Uma peça de laje pré-moldada Hoje usualmente as pessoas têm colocado isopor Antigamente era muito comum Colocar um tijolo de uma laje Jogava uma malha de ferro e concretava Aqui é diferente Aqui a gente tem uma armação muito pesada Um volume de aço muito grande E o posicionamento desse aço O diâmetro da bitola O diâmetro do aço que vai nessa laje Ele já está determinado em projeto Então a gente verifica qual é a distância de uma barra para outra Como é que ela está sendo posicionada Se a bitola do aço está obedecendo o projeto E a gente verifica como é que ele está sendo amarrado Todos os detalhes A distância que ele fica da forma Então é muito detalhe para a gente conferir, Vanessa É verdade Eu só quero saber uma coisa Após essa concretagem Você garante a nossa equipe lá em cima Gravando de lá? Claro, a gente vai mostrar A gente com o pézinho em cima desse concreto Olha, a gente leva você junto A gente vai mostrar esse concreto A parte dele endurecida Que a gente já comentou sobre isso É um processo que leva anos para acontecer Mas a gente tem um processo de cura também É um cuidado que a gente tem com esse concreto Depois que ele é lançado Então a gente vai mostrar A gente lá em cima dessa laje Ela concluída André, e é importante a gente finalizar Falando que precisa Que cada devoto do Pai Eterno Se engaje conosco nessa construção Em tantas obras desse santuário Quanto mais pessoas estiverem empenhadas Nessa construção Mais rápido a gente consegue Mais rápido a gente consegue Igual eu comentei A gente dedicou as atividades Nessa etapa da obra nessa laje Mas a gente poderia estar desenvolvendo As outras etapas com o mesmo afinco Mas para isso a gente Além das orações Das doações A gente precisa de mais participação De mais doações Para que a obra aconteça Para que ela alavanque cada vez mais Para que a gente consiga desenvolver Várias etapas ao mesmo tempo Trabalhar tanto com a laje Igual a gente está dedicado Essa semana Mas com os pilares As vigas As montagens de cimbramento E a obra consiga evoluir cada vez mais André, eu queria chamar a atenção agora Para uma construção desse nível Às vezes a pessoa olha e fala assim Ai, mas essa obra está demorando tanto O que é área? Estamos falando de construção Aqui nesse santuário Para a gente ter uma Eu sempre trago referência Uma casa Uma residência Mas para a gente ter ideia Da dimensão Eu preciso sair dessa parte De uma residência Para comparar com um prédio De 20, 30 pavimentos Que é o que a gente tem aqui De altura hoje Então a gente tem O lado que está concluído O braço da cruz Ele está a 62 metros de altura Um prédio de 30 andares Aquele lado ali Em uma pequena parte dele A gente jogou ali Usou 120 toneladas de aço Aproximadamente 2 mil metros cúbicos De concreto Então daria para a gente Erguer aí um prédio De 20 pavimentos Em um dos braços da cruz Que a gente está falando O outro braço da cruz Que é o espelho A parte estrutural Então a gente está Comparando uma construção Uma obra de arte Porque ela é cheia De detalhes arquitetônicos As vigas de 2, 3 metros de altura Em uma residência Uma viga tem 20 centímetros 30 centímetros Aqui a gente está falando De uma estrutura de 2, 3 metros de altura Que o armador Que é o cara que vai lá E pega o aço e amarra O ferro, o arame Ele entra dentro da estrutura Então a gente está falando De uma obra muito grande São detalhes Eu comecei falando De uma concretagem De aproximadamente 200 metros cúbicos De concreto Com cerca de 70, 80 dias Para ela acontecer Então é uma obra realmente Que demanda muito Da equipe de engenharia Demanda muito tempo E é um volume De obra muito grande Cheio de detalhes A gente está falando De uma estrutura Que a gente vai concretar A 30 metros Mas a gente chega A 62 metros de altura E aí ela vai evoluindo E a gente vai chegar A 120 metros de altura Com essa obra Em alguns pontos dela Um dos casos é a cúpula E é importante a gente falar Que grandes igrejas No Brasil e no mundo A gente não está falando De paróquias pequenas Mas de santuários Da igreja do Vaticano Foram décadas Sendo construída Porque precisa ter atenção Principalmente ao volume De gente Imagina a Casa do Pai Cheia de Romeiros Recebendo todo mundo Então precisa ser Com muita segurança Muito bem feito Para que possa comportar Com conforto E comodidade Para cada um Foram décadas Sendo construído Mas nós queremos Fazer esse compromisso Com o devoto De entregar Uma boa estrutura Uma Casa do Pai Sempre acolhedora Mas a gente conta Com a ajuda De todo mundo Isso mesmo A obra é longa A estrutura É grandiosa Então ela demanda Muito de planejamento Muito de suprimentos Os materiais E é uma obra Que exige muito Da equipe de engenharia E das pessoas Que estão executando Também Dos profissionais Que realmente Botam a mão na massa E realmente É uma obra longa Se a gente comparar Com outras Obras grandiosas A gente está Conseguindo evoluir E evoluir muito bem Nos últimos anos E graças a Deus Com as orações Com a participação De todo mundo E com o nosso empenho Aqui na frente de trabalho E é obrigada a você Querido filho evangelizador Que constrói A nova Casa do Pai Junto com a gente Sem você Nada disso aqui Seria possível Não adiantaria o André A sua equipe O padre Marco Aurélio O retor desse santuário Se não tivesse o seu sim A sua ajuda E a sua colaboração André A gente volta Semana que vem Para mostrar mais detalhes Dessa obra E deixar todos os filhos Evangelizadores atualizados E para mostrar Esse concreto na laje Vamos subir Semana que vem É verdade Olha e você Eu encontro em outro Cantinho especial Da nossa evangelização Amanhã Fique com Deus Até amanhã Eтра É verdade Até amanhã Legenda Adriana Zanotto